Fala galera bem-vindos do canal com mais um vídeo E vocês estão vendo aí, eu tô trazendo um vídeo da Disney É isso mesmo Epic Mickey, poder em dobro Cara, eu vou me arrepender disso, cara Não há muito tempo, uma garota mais inteligente, mas maldita, descobriu o mundo E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 o negócio aqui é esquisito o mau o mau se é o mau o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Onde podia estar? Ele está chegando a mim agora. Uh, right here. Você me fez tão preocupado. Desculpe, eu não me quis dizer. Mas eu estou falando com o doc. Ele veio para nos avisar que nós estamos sendo atacados por criaturas evil. Ele disse que eles são parte de blot, parte de animatronic. E... Tudo ruim. Ele está se preocupando com algo. Eu apenas conheço. Vamos, Ortencia. Não todos os apoiam uma segunda chance? Um, como vamos tentar chegar ao baixo disso? Onde está o doctor? Ele está ajudando com os repairsos na Main Street. Mas os equates realmente fizeram um número no projectores. Então, vamos ter que usar o treinamento. Ah, bem... Se você realmente insiste em falar com o doctor... Oh! Corre! Vamos lá antes o todo o caçamento descanso! Oh! O caçamento descanso está descanso! Não temos que ir! Vamos lá! Muitos caras! Hortensia! Você acha que ela conseguiu? Vamos, precisamos ir para ela e procurar ela! Pai, Jo! Eu acho que vocês dois podem sair daqui usando esse balcão. Miki, vá para Oswald e corte ele, para que ele possa fazer um pouco de scout. O que vamos fazer então? Vamos lá. Olha lá, Oswald! A máquina que mantém o seu remoto já se desceu! Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos ter que ter uma máquina de trabalhar. Talvez tem alguma onda aqui que precisa de uma pintura. Talvez há algum túnel por aqui, que precisa pintar. Eu só vou usar meu armado para cuidar disso. Aqui está! Agora você vai ver o que eu realmente posso fazer, Mickey. Não é outro! Olhe! O que estamos esperando? Você não quer encontrar a Hortensia? Ah, um pin genético. Tem um pin trader em Mean Street North, que gosta de trading. Vá em ambos lados do turnstil, pegá-lo na ponta, e passe em frente para começar a virar. Isso pode mover o levantamento para o lado. Ah, que solta. Ah, não é lá essas coisas não, cara. O que eu falo? Se nós nunca vamos sair daqui, você vai ter que usar o seu remoto para conseguir essas máquinas funcionarem novamente. É porque a gente não varia. Ela está funcionando o interruptio que está conectado com a máquina. E vamos ver se a gente tirando! Olha isso! Se você seguiu o cibre, você verá que está enviando o poder à a next máquina! É! Eu sei como fazer isso! Tem que haver algum jeito para abrir esta máquina! Eu sei! Niki, pegue com essa corda lá e comecei a puxar! Esta é minha! Se cuidar! Sim, eu sei como fazer isso! Esta é minha! Não se preocupe! Estou tudo sobre isso! Esta é minha! Não se preocupe! Esta é minha! Sim, eu sei como fazer isso! Estou tudo sobre 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 isso! Estou tudo por isso. Esta é minha. Esta é minha. Sim, eu sei como fazer isto. Não se preocupe. Estou tudo por isso. Sim, eu sei como fazer isto. Não se preocupe. Esta é minha. Alguma coisa tem aqui. Aqui, olha. Não se preocupe. Oswald, você precisa pegar ambos os elétrons na máquina ao mesmo tempo. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. O que é? Você vai ter que re-direitar a corrente para conseguir esta coisa operar de novo. A ferramenta, por acelerar a nitricidade para a porta, foi capaz de abrir o caminho para o corte. E olhe, as plataformas naquela máquina no centro da sala, eles também flutuam. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.